Olha, a expectativa nossa hoje é positiva, porque se ontem aqui estiveram as testemunhas convidadas pela acusação e a participação dessas testemunhas contribuíram fortemente para a defesa da presidenta, para a narrativa em curso de que o impeachment trata-se de um golpe na medida em que não tem a fundamentação legal, na medida em que está ficando cada vez mais claro o caráter de conspiração desse impeachment contra a presidenta Dilma e está ficando claro, inclusive, com o depoimento de ontem. O procurador do Ministério Público de Contas, o doutor Júlio Marcelo, simplesmente aqui foi arguída ontem a suspeição dele por parte do presidente, o ministro Lewandowski, tanto é que ele participou ontem aqui não na condição de testemunha, mas na condição de informante. O ex-auditor do TCU, o senhor Antônio Dávola, simplesmente ontem aqui, confessou que ele ajudou a elaborar o parecer do doutor Júlio contra a presidenta Dilma, parecer inclusive que depois ele iria julgar. Então, nesta sexta-feira, as testemunhas de defesa aqui, doutor Beluso, professor Luiz Cláudio Costa, dentre outros, pelas convicções que eles têm da defesa da democracia, da lisura da gestão da presidenta Dilma, a participação deles aqui vai ser muito importante para consolidar cada vez mais a tese de que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade, por isso que ela tem e deve ser inocentada.